Alam Remix Oficial Não quero te assustar ou me iludir Não dá mais, não dá pra enganar ou querer fugir Não dá mais, esse sentimento vai crescendo em mim Mas tenho que encarar essa decisão De me começar a abrir meu coração É pra você, que eu bato flores todas as manhãs, meu É você, mas meu coração valeu mais de mim Já não sei o que mais eu faço pra te conquistar Se liga bem que pensa que é o teu lugar Nesse coração que só quer te amar É pra você, que eu bato flores todas as manhãs, meu É você, mas meu coração valeu mais de mim Já não sei o que mais eu faço pra te conquistar Se liga bem que pensa que é o teu lugar Nesse coração que só quer te amar Alam Remix Oficial Tá pra enganar ou querer fugir Não dá mais, esse sentimento vai crescendo em mim Não dá mais, esse sentimento vai crescendo em mim Não dá mais, esse sentimento vai crescendo em mim Não dá mais, esse sentimento vai crescendo em mim É pra você, que eu bato flores todas as manhãs, meu É você, mas meu coração valeu mais de mim Já não sei o que mais eu faço pra te conquistar Se liga bem que pensa que é o teu lugar Nesse coração que só quer te amar Alam Remix Oficial É pra você, que eu bato flores todas as manhãs, meu É você, mas meu coração valeu mais de mim Já não sei o que mais eu faço pra te conquistar Se liga bem que pensa que é o teu lugar Nesse coração que só quer te amar Alam Remix Oficial É pra você, que eu bato flores todas as manhãs, meu É você, mas meu coração que só quer te amar Alam Remix Oficial É pra você, que eu bato flores todas as manhãs, meu É você, mas meu coração valeu mais de mim Já não sei o que mais eu faço pra te conquistar Se liga bem que pensa que é o teu lugar Nesse coração que só quer te amar Eu não sei o que mais por que você seja alegre Pois é, que eu te amo